Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aprender a relacionar as funções trigonométricas de um ângulo que se encontra no intervalo que vai de π sobre 4 até π sobre 2 com as grandezas trigonométricas, com as funções trigonométricas de um ângulo que se encontra no intervalo que vai de 0 até π sobre 4. Para começar, vamos marcar o que é esse π sobre 4. π sobre 4 é justamente este ponto. É justamente esse ponto que divide o primeiro quadrante em duas partes iguais. Então, aqui a gente tem π sobre 4. Agora, nós vamos pegar um ângulo que se encontra nesta segunda metade do primeiro quadrante. Por exemplo, este ângulo cuja imagem é π e a medida é x e relacionar com o ângulo que se encontra no primeiro quadrante. Para começar, você vai traçar uma reta perpendicular à bissetriz do primeiro quadrante. Para que você vai fazer isso? Para determinar o ponto no intervalo de 0 até π sobre 4 que é simétrico ao ponto π em relação a essa bissetriz. Este aqui é o ponto π'. E vamos marcar esta medida para não ficar perdida. Agora, observe o seguinte. Por simetria em relação a essa bissetriz do primeiro quadrante, você vai observar que esta medida é igual a esta medida. E quanto vale esta medida aqui de cima? é justamente π sobre 2 menos x. Por quê? Partindo aqui do eixo dos cossenos, você vai andar x e falta mais este pedacinho para chegar em π sobre 2. Por isso, este pedacinho vale π sobre 2 menos x. Então, este pedacinho aqui também vale π sobre 2 menos x. Agora, a gente vai partir para a geometria plana. Vamos partir para a geometria plana. Eu vou escrever aqui este pontinho e vou marcar este ponto aqui de baixo. Esta medida que eu estou pintando de rosa, esta medida é a projeção do ponto π no eixo dos senos. Então, esta medida é justamente o seno de x. E esta outra medida rosa é a projeção do ponto π no eixo dos cossenos. Então, esta medida é o cosseno de x. Onde entra a geometria plana nesta jogada? Entra no seguinte. Este triângulo é retângulo. Este ângulo é igual a este por simetria. E este ângulo, que eu estou desenhando com duas marquinhas, é igual a este ângulo que esta vertical define com a reta que vai da origem até o ponto π. Estes dois ângulos são iguais. Este aqui também é reto. Então, quem é esta medida? Bom, esta medida é a projeção do ponto π' no eixo dos senos. Então, esta medida é justamente o seno de π sobre 2 menos x. E esta outra medida, que eu vou marcar aqui embaixo, é o cosseno de π sobre 2 menos x. Vamos utilizar a semelhança de triângulos. Bom, os dois triângulos retângulos têm hipotenusa de mesma medida, que é o raio do ciclo trigonométrico. Observe que aqui a gente tem o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Se os ângulos correspondentes dos triângulos são iguais, significa que os triângulos são iguais. Então, esta medida seno de x, que é oposta ao ângulo com duas marquinhas, neste triângulo que tem o ponto π como um dos vértices, é exatamente igual a esta medida, a medida cosseno de π sobre 2 menos x, que é a medida oposta ao ângulo com duas marquinhas. Olhando agora para cosseno de x, você conclui que cosseno de x é exatamente igual ao seno de π sobre 2 menos x. Vocês verão mais para frente que x e π sobre 2 menos x são ângulos complementares. E sempre que nós temos ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Uma conclusão interessante a respeito da tangente. A tangente de x, que é igual a seno de x sobre cosseno de x, vai ser igual ao cosseno de π sobre 2 menos x sobre o seno de π sobre 2 menos x. Está bom. Mas quem é cosseno sobre seno? Vocês já viram que cosseno sobre seno é cotangente. Então, a tangente de x é igual a cotangente de π sobre 2 menos x. Beleza, professor. Agora eu preciso fazer alguns exemplos. Está bom. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. A gente tem seno de 73 graus. Eu quero encontrar um ângulo no intervalo entre 0 e π sobre 4 que se relaciona com 73 graus. Está joia. Bom, a gente viu que o seno de 73 é igual ao cosseno de π sobre 2, que é 90 menos 73. O que a gente está fazendo aqui? A gente está relacionando uma função trigonométrica que se encontra no intervalo entre π sobre 4 e π sobre 2 com uma função trigonométrica que se encontra no intervalo que vai de 0 até π sobre 4. O cosseno de 90 menos 73 é justamente o cosseno de 17 graus. Agora vamos fazer mais um exemplo. Cosseno de π sobre 3. Está bom. π sobre 3 está depois de π sobre 4. Então, a gente pode escrever que isso é igual ao seno de π sobre 2 menos π sobre 3. Tirando o MMC de tudo que está dentro desse parênteses e resolvendo, você vai encontrar que o cosseno de π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 6. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.